João Bom está na voz Isso é pegada de Foi só a lua surgir Pra ela me mandar mensagem Mojo com coraçãozinho Já vem tá querendo maldade Eu te encontro naquele lugar Vista vai ser pro mar Vou me afogar nas ondas do teu corpo No teu beijo quero viajar Sem roupa, sem ar Sabe que o vaqueiro é perigoso Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Foi só a lua surgir Pra ela me mandar mensagem Mojo com coraçãozinho Já vem tá querendo maldade Eu te encontro naquele lugar Vista vai ser pro mar Vou me afogar nas ondas do teu corpo No teu beijo quero viajar Sem roupa, sem ar Sabe que o vaqueiro é perigoso Fala que tá viciada Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas E não para